Os cactos são plantas suculentas conhecidas por sua capacidade de sobreviver em ambientes áridos devido às suas adaptações especiais. Aqui está um resumo sobre os cactos. Adaptações para ambientes áridos Os cactos são nativos de regiões desérticas e apresentam adaptações notáveis para conservar água. Suas folhas muitas vezes foram transformadas em espinhos para reduzir a transpiração. Armazenamento de água Os caules dos cactos são geralmente carnudos e capazes de armazenar grandes quantidades de água. Essa característica permite que os cactos sobrevivam a longos períodos de seca. Flores notáveis Muitos cactos produzem flores coloridas e muitas vezes vistosas. Essas flores muitas vezes têm formas únicas e são adaptadas para atrair polinizadores, como abelhas e beija-flores. Crescimento lento Os cactos, em geral, têm um crescimento lento, o que os torna plantas de baixa manutenção. Alguns cactos podem viver por muitas décadas. Variedade de espécies Existem milhares de espécies de cactos, variando em tamanho, forma e cor. Alguns crescem como pequenos cactos de interior, enquanto outros se tornam grandes árvores. Cultivo em vasos Muitos cactos são cultivados em vasos como plantas ornamentais, sendo populares em jardins de pedras e como decoração de interiores. Ao cultivar cactos, é essencial proporcionar-lhes um solo bem drenado e expor a planta à luz solar adequada. A rega deve ser feita com moderação, simulando as condições de seu habitat natural. Essas plantas únicas não apenas acrescentam beleza a ambientes áridos, mas também destacam-se como exemplos notáveis de adaptações ao meio ambiente. A rega deve ser feita com moderação.